Agora não vem ficar com a conferência, não vem ficar com o lançamento de TMC Internacional 2023, a terceira realizada na Rotterdam, Holanda. Boa tarde a todos, gente. Contente de estar ali, uma família pessoal e parceiro também, apoia-nos a apresentação. A família pode ser abstrata, mas também a família, como quer dizer, nos estudia criou, nos estudia, a pessoa que ama também a nossa cultura capo-verdeana, portanto, muito satisfeito, muito contente com a notícia de apresentar e também lançar o projeto de 2023. Obrigado e obrigado pela presença e obrigado a todos que puderam estar assistindo a apresentação da TMC. O lançamento da TMC de 2023 acaba por ser, no 20 de maio, ali na Dulan. E um obrigado e para pedir parceria e presença também das pessoas sempre. O resultado para nós é positivo, por causa de não conseguir atingir o objetivo que era trazer TMC para a diáspora, em forma de internacionalizá-lo. Ainda não quero fazer nos fechos da TMC 2022, porque é um daqueles motivos também que não está ali, não está terminando o torneio que foi prometido, que foi parte do protocolo de prémios, onde é que neste momento não tive, já não fiz o primeiro concerto de torneio na Luxemburgo, que não tive também com os convidados especiales na Medacruz. dia 19, não estou ali na Rotterdam também, com os candidatos, juntamente com a Seu Zani. E depois não estou para fechar, não estou na Lisboa. E talvez, ainda que tenha um plano, é fechar-lo na Cabo Verde, pelo menos a zona, porque eu nunca estou conseguindo dar continuidade, depois de 2022, mas é uma forma de cumprir tudo o que foi prometido. Um esforço enorme, mas isso é um aspecto importante, por isso tanto é que não estou ali apenas um momento. Boa noite! Senhoras e senhores, boa noite, bem-vindo a este show de TMC International, tudo sobre talentos. Talvez, em dois minutos, a gente está a poder falar sobre o objetivo de TMC Internacional. Sim, um dos objetivos principais de TMC é procurar talentos de música de Cabo Verde. Esse é um dos objetivos principais. E também descobrir talentos onde é que tiver, e dar oportunidades na palco, a pessoas que não sabem porque dificilmente, tudo vai ser desmodo para um festival, tudo vai aparecer na rede social, tudo vai aparecer na comunicação social, e pronto, é isso que sempre foi um dos objetivos importantes de TMC. Nessa questão da motivação, é porque esse talento, o talento tem um foco, é que ele começa a cantar, começa a descrever, mas normalmente ele quer saber porque, qual é a porta que ele vai encontrar, que é para dizer, olha, a mim é um artista que está ali, e normalmente a maioria dos Cabo Verde anos apareceu de forma ali, no mundo da música. Por isso tanto que o objetivo do TMC é isso, é procurar talentos. O que atraímos também é esse elemento de, vamos dizer, um tipo de educação de nova geração sobre a música tradicional, que é nosso patrimônio também, imaterial. Então, nesse momento, o seu artista te surgiu, música cabridiana que te rodeia o mundo inteiro, e isso é uma coisa muito positiva. E o que atraímos também nesse conceito é que ele é uma forma também de vai-te educar nova geração, novos talentos sobre o compositor, sobre temas popular. Sim, esse é um elemento importante que é o resgate também da música tradicional, o resgate de grandes compositores, porque esse projeto te consegui também trazer isso. Porque a sua música te acaba por ser esquecido, os seus compositores também te acabam por ser esquecido, e TMC tem esse esforço ali, um aspecto importante, porque fazer essa juventude acreditar na música de Cabo Verde, e a música de Cabo Verde, não saber porquê, é para lhe dar continuidade, vou ter que ter aquela parte mais nova também para trás também. Então, é isso, é que é a força de TMC, por isso tanto, é que é importante ter um projeto desse, desse, na qualquer parte do mundo, e até existir, e, querido assim, tem TMC, que é um projeto de nós dois da empresa, mas ele é um projeto de Cabo Verde, por isso é que eu não te pedi Cabo Verde anos, independentemente de nós desganos ou pedi, pedi apoio, pedi uma parceria, mas poder desganos também te fazer essa oferta do que é que ele puder, na parte da organização, de forma que eu não te consegui manter esse projeto de pé. Mas também tem as outras atividades, essa questão de convívio, também foi uma coisa muito interessante, que a gente olha, todas as concorrentes que estavam ali no Rotterdam, que estive assim, um convívio, que já virá também mais ligado com o companheiro pessoal, é que está com o seu companheiro, já ficar sem amigas, ficar em contato com o companheiro, e esse convívio também, que a gente estive ali, naquele hotel, no festival, ensaio, foi uma coisa muito interessante, como eu te amo. Sim, é um aspecto importante, porque, não te falar de Alessandra, de representante de Itália, ele é italiana, é fit de italiana, de cavardiana, mas praticamente é que eu te conheço com a ver direito, ele fica satisfeito quando fazê-lo esse convite, é um grande potencial também de voz de música de cavarde, é um talento que já participa também nos grandes projetos ali na Europa, que é X-Factory, que toda a gente te conhece, e só o que quer dizer, fazer ele pegar de bem para a TMC, porque ele tinha vontade de estar num projeto de Cabo Verde, e aí se pareceu, ele te entusiasmado porque ele sentia a qualidade que não te te dá, quer dizer, nós também não te senti que ainda não tem muito a melhorar, não tem a candidata também de Alemanha, que também quase que está cheio de projetos na Semana, não fica espantado porque ele é compositora, ele é produtora, ele está produzindo música, ele tem muita música lá, mas ele tinha uma oportunidade que era para mostrar o que ele tem, por isso é que não te dizer, esse é um de aqueles aspectos, não te te falar, de duas pessoas que não te acham menos contactos macavardianos, então é apoiar a valência da parte da TMC, e isso é que não te falar, é na parte de convívio. Outro elemento interessante com a Esfeira, que a gente fazia uma compilação, então eu te também mostrei até agora. Música 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 se a feira continuar ia ser ótimo mesmo a feira vai continuar sempre suave e doce nos terra a mar inspiração de nós poeta princesa nossa serenata noite serena de luar de boja janela de um crecheu na choradinha de um violão se boca creu vimona música rainha de nos terra ancavo vai bocham li nescavo ve suave e doce nos terra a mar pessoal tu fumi é para continuar mas brevemente a gente vem ter mais uma transmissão na rtp áfrica e a gente vem divulgar conteúdo na internet mas portanto miriam antes de tudo maneira que acabou de olhar essa atuação depois de tudo esse tempo é assim tem tia coisa que não tem que melhorar enquanto botou a água mesmo na imagem vou dizer vou ter feito alguma coisa melhor mas que lá já é um pontapé de partida daqui para frente esperar melhorar cada vez mais que ajuda de Eurico se Deus quiser também esses projetos e é que lá quem é a ideia melhorar entregar entregar música qual é que foi a sensação e também essa experiência de ter participado na TEMSA internacional como eu escrevi lá foi mágico e foi mesmo me sempre falando a Deus sempre modo fanática tudo falando a Deus desde pequenininho tenho sonho Deus é que pôr meu sonho na cabeça porque como é uma criança nascer já quer cantar brincadeira que eu queria brincar competição de voz sem brincadeira competição de voz não era nem gacha nem corrida não competição de voz modo doidinha mas Deus dá-me sonho e ela dizia-me assim tem calma pouco a pouco vou desgalar por mais que ele puder demorar não tem fé um dia antes de desgalar e quando desgalar agora dizia Deus o que é que vou querer fazer agora então tchau que ele também dá-me inspiração para escrever músicas de coisas sofridas de coisas alegres mas sempre coisas que uma pessoa sentiu não estou a dizer que minha não manda dela minhas músicas para ouvir nem dançar também estou a dizer que minhas músicas é mais para ouvir mais para sentir e estou a dizer que é isso que Deus crê para me jogar num certo patamar para começar a passar uns mensagens para fazer pessoas sentir é isso obrigado nós assim quando nós isso é que um dos que esforço também que nós temos na TMC é que quando nós temos um talento que te acredita e que ele te achar porque ele te atingisse esse sonho por isso é que eu quero dizer esse que é TMC um talento que nós trazemos agora o mundo também tem a conta dele e ela também tem a conta dela mesmo mas a grandeza que nós temos de TMC é a forma que ele tem a TMC a forma que ele achar porque ele tenta entrar num caminho para realizar esses sonhos e esse que não quer fazer mais TMC que pode fazer um artista TMC que pode apanhar um artista dizer o Lil mas não consegui nós é um trampolim não consegui criar caminho o que vou te trabalhar agora onde é que vou estar nesse momento me falar uma boa telefona que eu uma semana atrás e vou explicar o que vou ter assim numa fase de onde é que vou experimentar coisa vou te produzir explica a nós onde é que vou estar nesse momento e o que que o futuro te vem trazer tá bom o que vou querer para trazer nesse momento eu tive que fazer esse tour eu criei com toda a calma participar desse tour é o primeiro tour que já me participar ever então é uma experiência nova é bom que também servimos de um certo apoio e de uma aprendizagem para o futuro quando tiver um tour sei lá mesmo meu assim tem que ser uma aprendizagem depois desse tour agora eu comecei a trabalhar nas músicas porque não tem músicas da moda eu ia dizer na banho-maria não tem músicas na banho-maria e o meu projeto é mostrar as pessoas mais experientes para dar seus feedback porque toda a gente quando começar fica sempre em dúvida vale a pena é uma música que vai ser público que vai gostar é uma coisa bem feita então está feita agora falta mostrar e tu vai tentar melhorar e lançar o objetivo é pegar as músicas que não tem guardado na minha cabeça na minha móvel na minha graveta e tu vai e lançar muito bom obrigado a vocês dão uma salva palma obrigada obrigada Quando você sabia, pouca tinha força, botava-te mão, para substituir. Quando você sabia, pouca tinha força, botava-te mão, para substituir. Ai, 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 não falta de força, ai, 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 não falta de força, ai, 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 não falta de força, ai, 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 não falta de força. A Carmeira da Bem-vindo, como vou te dizer uma coisa, é o que vou te dizer? É a primeira vez num concerto, como de cantar Calçó Tocchi, porque eu preferi cantar o que piano tinha o que sandália, porque estou de Natuquim, na concerto eu me senti fora de tchum, então, eu preferi cantar, porque se me cair, é difícil me levantar, tem que rir minha desgraça primeiro, depois para a mergui, antes de outra pessoa, é rir-me ter rido-me primeiro. Já me tive cair na pãe? Graças a Deus, não, mas me tive quase, me dá um topado, um disfarçado, um disfarçado, muito pouco. Toda gente já dá topado, vai continuar tendo aquilo que é importante. É claro, é claro. Passou para a cabeça, nunca vou perguntar a nós, de modo que me convidou para a TMC? Muito sinceramente, não, mas ficar-te eu contente. Ficar-te eu contente. É assim, quase, é de que a única artista que não há na Sonsente, que quando não estava a fazer TMC, estava a assistir TMC. Verdade. Ele está gostando. E logo, não tinha projeto em andamento, vamos dizer, bom, um projeto jovem, de talentos, na Europa, para a primeira vez, não pesquisar se ainda tinha atuado alguma vez ali na Holanda. Vamos dizer, é um projeto jovem, é um jovem também que grinha-se na música de Cabo Verde, tem um caminho muito brilhante. Nós é pessoal ideal para ser nós madrinhas do nosso projeto. Obrigada. Agora, eu quero dizer, é uma primeira vez que vou atuar na Rotardã. Exato. E... Ok. Então, muito orgulhoso que a gente, mesmo a nossa equipe ali, não pude receber e também que já, quase, a gente escreveu a história. E não tenho certeza porque ele dá-nos grande credibilidade aos nossos projetos, sem resta de dúvida. E muito curioso também para saber o que o futuro tira bem a trazer e talvez vou-te a poder dizer-nos qualquer coisa sobre o projeto e onde é que vou-te estar bem no futuro. Ah, sim. Antes de uma faladinha de plano artístico, eu queria dizer que a Nação C não estava para assistir todo mundo canta, muito aproveitar para dizer-nos comunidade, onde é que não tiver cada imigrante é embaixador de cultura de Cabo Verde. Se eu vou te viver a 500 quilômetros de onde é que ele vem ter feito, vou-te poder divulgar-lo na boa rede social. Vou-te poder dizer que o meu amigo que está mais perto, uns 5 quilômetros ou 2 quilômetros, pode ir, só que poder ele te partilhar também com aquele vizinho que está ao lado de aquele lugar onde é que é que é feito, está bem. Aquele estrangeiro, tem que ficar curioso, Cabo Verde, música, tchambauia. Vou poder que estou de lá pessoalmente, vou poder, que tenho condições financeiras para apoiar, mas que ele partilha nas redes sociais já é uma grande ajuda, porque hoje em dia é muito tido baseado na rede social. Moda CD, hoje em dia é muito tido, mas se eu partilhar aquela música na rede social, vou dizer, ele está disponível no YouTube, vai no Instagram, vou ter um teaser, ou vou ter um bocadinho, é uma forma de vou apoiar. Por isso, nós imigrantes, e também já me imigrantes, há muitos dias, há muitos ouvidos de imigrantes, lá já vai, a boca tem notícia, assim. Então, hoje em dia, a imigração é diferente, não tem as redes sociais que dizem a nós. Por isso, não é só músicos, não é só bailarinos, escultores, pintores, que é embaixador de cultura de Cabo Verde. Cada imigrante, na qualquer esquina que ele tiver, bairro, ele é responsável para transmitir a cultura de Cabo Verde para toda a gente, e principalmente para casa. Se vou que partilhar mais bons vídeos, vou que ensinar bons vídeos de onde é que vou vir, qual é que é boa cultura, vou que poder esperar para uma pessoa que é de cultura diferente, e não sei o quê. Então, lá dentro de casa, nós de imigração também, nós ensinando os filhos, poder ter um filho na China, ele ser chinês. Vou me dizer uma coisa, se vou que assim, dá-lhe uma palmada numa banda, me dá-lhe na crioulo, de forma de dizer assim, o que vou querer dizer? Vamos traduzir ele para chinês. Te introduzi-lhe na cultura primeiro, depois da cultura do outro. Ok, isso também é ser um bocadinho. Obrigado. Obrigado pelas respostas. Estou tchau que esse pedido já vou fazer. Eu quero falar sobre a TMC, tem esse valor também do tipo de educação sobre a agricultura, e obrigado também dessa contribuição que já vou dar nessa forma ali. Se a gente pode promover, a gente pode promover. E só mais uma última pergunta. Futuro, o que é que eu tentei trazer para você? Futuro tentei trazer o próximo álbum. Eu já tentei a ser disto que o futuro de 2020, salvo erro. Diste o futuro passote de 2020, o próximo álbum tentei a ser. Mas devido à Covid, que vem de estabilizar o mundo inteiro, na toda a área, não tive que fazer um pequeno gravagem a fundo. Porque para nós que estava a fazer sentido não produzir um álbum, não pô-lo na internet, não sabe que hoje em dia o que é que está vendendo na internet. Mas como te gostar de estote, perto de pessoas. Para mim, concerto tem que ser intimista, para a pessoa poder estote lá e ele cantar de onde ele está. Se ele quiser dançar, está dançá. Porque minhas concerto também que a gente fazia e que a gente está boiá. Porque nunca gostaste de estar dentro do palco de cantar, para as pessoas ficarem assim. Vou te contemplar um quadro. Não te chamar no espírito de atenção. Nunca te contemplar quatro. Para bem fazer parte do show também. Porque a minha hora que a gente está boiá, não te queres. Estou em nenhum lugar, não te queres dançar, não te queres cantar também, não sei o quê. E o próximo álbum está a caminho. 2023, se Deus quiser, Vida e Má Saúde. Já tem data? Já sei. Data ainda cá tem. Porque no 2020, não pode data, Covid. Esperamos, mostramos tudo o que quer. Não, mas o que quer dizer que Covid tem que apanhar a gente na guarda, não é? Hoje da guarda. Não. Mas basta preparar aquela data. E se possível, a gente inclui-la no nosso calendário. E para a gente dar um apoio naquele momento. Obrigada. Ou não, Éurico, o que botou tchau? É verdade. E o que botou tchau? A mensagem que botou tchau para Miriam? A mensagem que botou tchau para nós imigrantes não divulgar, não apoiar, não partilhar. Para bom que te cantar, para bom que te tocar, postar na boa responsabilidade e respeito primeiro para boa pessoa e para bom trabalho. Se vou que eu respeitei o bom trabalho e boa pessoa, acabou de esperar que ninguém esteja a fazer para bom. Ok? E entregar 100% de bom. Com o passar do tempo, um ganha uma coisa na mim que é. Cantar músicas é que está dizendo qualquer coisa. Porque não te entregar sentimento na ele. Nunca te desrespeitar o autor, o compositor, porque não é só intérprete. Nunca te escrever. A pessoa está dizendo, ah não, um artista tem que escrever, tem, tem, tem. Quem dizer? É mentira. Se vou querer escrever, vou te escrever, vou te entregar. Se vou querer cantar, vou te cantar. É com respeito ao compositor, ao autor. Nunca acabou de esquecer de dizer música de quem é. Mas ali, Constantino Cardoso que dá uma puxão da orelha, vou te cantar, sabe? Mas às vezes, a música é de quem é. Que ele não é de bosta, não é? Então é aquele lá. Não respeitar os compositores, não divulgar e não fazer Cabo Verde vá para além do que já lhe vai. Obrigado. Já chegamos nessa parte sobre o futuro. Tem umas coisas também que estão em andamento agora? Sim. O futuro, conforme nós temos planeado, tem um sítio que ocorre conforme as possibilidades. Luxemburgo já passava, corre bem. Nanda Cruz até onde esperava foi muito excelente. E o povo de Luxemburgo gostava. Pelo menos que ele é que teve na sala. Gostava da qualidade também de tudo o que foi feito lá. Não te esperava que isso também aconteça ali na Holanda. E pronto, Cramilda diz uma coisa que já hoje nós tudo temos que pegar dele. Futuro. Noutro programa Futuro. Mas Covid há tempos estraga-nos de sua coisa. Ele tropeçou-nos também na TMC. porque a TMC saiu em 2019. Não acaba por bem fazê-lo depois. Futuro é consoante no... Caverdeanos batiz danos. Fazer esse projeto. Porque nunca tu bem pode. Noutro está a fazer a próxima edição. Que é agora na 2023. Tudo está a depender também, da gente a dizer sempre. De parcerias. Então é... Noutro está a poder garantir um futuro. Mas noutro está... Promotei que noutro está a fazer... 2023. Depois de 2023 noutro está a fazer 2024. e assim a nos futura anda junto a nós. Filha! 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 Sim, poca creu vimona. Musta rainha de nos ter. Hoje do sucesso do Luxemburgo, o TMC chega a Holanda para o 2º Concerto Torre Vencedoras TMC Internacional. A viagem continua e a próxima paragem é no palco do Oliveira's Bar em Rotterdam que receberá as vozes de Alessandra Silva da Itália, Casimiro Rodrigues de Luxemburgo e de Miriam Monteiro da Inglaterra. A organização garante uma noite de muita boa música com o suporte de uma excelente banda Jorge do Rosário Teclados, Anhala Santos Saxofone, Roberto Matias Baixo, Kiki Gomes Guitarra e na bateria Armando Soares. O projeto TMC leva a Rotterdam no próximo sábado um concerto de altíssima qualidade com os três primeiros classificados do TMC Internacional que terá como convidado especial de seus Anipiras. Adquira já o seu bilhete de pré-venda nos locais habituais por apenas 20 euros. Concerto Live Tour TMC Internacional no Oliveira's Bar em Rotterdam este sábado a não perder. Não tem também esse calendário de novembro, a gente tem esse destaque, esse recrutamento de patrocínio que é um elemento bastante importante para nós e depois também não tem um convite feito nas associações. Sim, normalmente não bate a fazer contatos, mas as associações ali na diáspora onde é que não te consegui, não te incentivais a criar, que é para criar um concurso onde é que te... Surgir. Surgir o candidato que também representa cada comunidade ali. Não te usasse expressão concurso, é precisamente que é para as pessoas poderem sentir mais um incentivo, porque se houver concurso, cada um pode deixar de fazer o que ele queria, às vezes não há motivação, mas nunca dá a gostar de ser um concurso, mas é isso. Então, é assim que não te pedi para as associações que já não têm contato tudo, mas eles não têm estado a falar, não têm estado ali a tentar chegar perto de cada um, que é para não poder conseguir fazer esse evento crescer e trazer mais um vez a TMC Internacional ali na Rotardama. Anotei em dezembro, quis transmissão e divulgação de conteúdo. Pronto, agora no janeiro, fevereiro, já a gente passar por selecionar concorrente e também fazer parte da edição de 2023. Na sábado, 20 de maio de 2023, li a sala de espetáculo de Doolan. A gente também organizar aquela segunda edição da TMC Internacional. Também vai ser um aplauso. Apoio de qualquer pessoa que tite oiá, ou que tite oiá, um programa interessante, conectá-me a nós, porque não está ali, é para colaborar, para bem fazer esse evento acontecer. desejo-me também chegar nesse próximo ponto, que é patrocínio. Essa é a parte mais complicada de todo esse projeto, mas tudo já que ele devia ser. Ele devia ser a parte mais fácil, mas, infelizmente, é aquela parte mais complicada. a gente acredita que tem uma coisa que é importante, e que normalmente a gente fala sempre nos parceiros, que é não saber fazer algo do tipo. Do lado de Cabo Verde, para chegar ali, para reunir parceiros, para reunir pessoas, para andar na Europa até tentar fazer isso. E, por exemplo, para as pessoas dizerem quem é? Qual é a empresa? Então, tem que criar muita dúvida nas pessoas, realmente. E não tenho certeza ali, porque, às vezes, estrape para mudar, quando a boca se vê para onde é que ele está bem, ele é complicado. Então, o que é que eu estou a fazer? Sempre me dizes, não fazer, não tenho um produto, não estou a dizer olí-lo. Se a boca está a dar-me para fazer, deixa eu fazer, depois vou vender de mim. Então, essa é aquela questão, questão de patrocínio. Não quero dizer que é não está ali, está ajoelhado, está a pedir, mas não apostar a isso. Fazer algo credível, por exemplo, fazer a Camila acreditar que era para vir para esse projeto, muitas vezes ele pensa isso, mas pronto, não ficar contente, porque, ele acredita logo. um pouco, mas, podia pensar, é verdade que a gente está a poder fazer isso, lá na Holanda, na Dooland, é que mais dez países, quem é que tinha investido nisso? Que tinha investimento. Só não acreditar. De modo, a Miriam dizer, porque ele tem que acreditar, é a gente acreditar, a gente vai. Por isso, é questão de patrocínio, já não tem um produto na mão, que não quer dizer, patrocinar, mas pronto, não estou a dizer, Cabo Verdeano, de onde é que ele estiver, que ele assistir, o que eu não estaria a dizer, para dizer, não, esse é um produto meu também, ali do Cabo Verdeano, já, porque, porque, eu quero saber quem está bem, ali, na TMC, até, acho que a Camila é da KG, da KG Artista de Cabo Verde, garante assim, grande, que não tem, mais jovem, quem está bem depois dela, até, então, não precisa saber, não precisa ter, porque, só é assim que a música de Cabo Verde, quando não te apostar, quando não te acreditar na música de Cabo Verde, só é assim que a música de Cabo Verde, também, dá, andamento. Então, resumindo, o patrocínio, poderia ser mais complicado, como dizer, mas, ele devia ser mais fácil desse projeto. Pessoa, já querido acompanhar esse live, já ouvi falar a tempo, se é internacional, ou de projeto, a gente tem que precisar, também, de patrocínios, e parceiros, e gente pronto, para colaborar, com os outros. A gente tem que dar agradecimento, para parceiros, que não tive, tudo este merecer, nos agradecimento. Praia Tour, agência de viagem e turismo, ali na Rotterdam, senhor Luís Fortes, tive vários. A mim também, acreditar que, Camila, também, foi um grande, patrocinador, desse evento, através desse, desse agente, porque, foi uma pessoa, que, bem, colaborou a nós, nesse projeto, e, ele, trazer uma grande, credibilidade, desse projeto, do projeto, porque, sempre, quando não te falar, te apresentar o projeto, não te dizeres, porque não tem Cremilda. Então, não te esperar, também, que esse ano, não poder, convidar mais um artista, e, não quero te dizer, que é para ele fazer, de modo, Cremilda, mas, também, poder ajudar a gente, apoiar esse projeto, até quando esse projeto, começar a andar, que existe, para o próprio. Sim, claro. E, obrigado a Cremilda, por isso, também. A gente, no fim dessa, transmissão, esse projeto, que, podia ser feito, sim, apoio de, parceiros, patrocínios, mas, também, voluntários, pessoas, ajudar, na produção, na comunicação, no marketing, na técnica, na área técnica. Várias pessoas, ajudasteis, contribuição, portanto, me tocha, também, que, importante, reconhecês, e, também, dares um obrigado. O que quero dizer, era tudo, por esse momento, obrigado. Siga, a Tempo Internacional, nas redes sociais, também, internet, FPR, que não tem que, transmissão, em dezembro, daqui a pouco, a gente, também, anuncia a data, e horário. lembrar, dia 20, de maio, 2023, a gente voltar, com a próxima edição, da TMC Internacional. É tudo, obrigado a tudo, gente. Rádio Sem Fronteiras. A mais ouvida. E ponto final. Ponto final.